Opa! 11 horas 30 minutos, estamos chegando! Quem disse que a gente não vinha? Lógico que a gente vinha, com a graça de Deus! Estamos aqui em mais uma semana. Bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora, ao vivo aqui pelo SBT Interior. Estamos no ar com mais um Primeiro Impacto Interior, você sabe. Você me conhece, Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo ou então Homem da Ripada. Estamos juntos para mais uma semana. Pode convidar aí, vovô, vovó, quem estiver aí na sala, no quarto, bate o ar na porta. O Sandro Pires já está no ar com mais um Primeiro Impacto Interior com toda a equipe. Estamos chegando nesta segunda-feira, 10 de junho. A notícia está no ar a partir de agora. A gente já começa falando de um incêndio que assustou a plateia de um circo instalado aqui em São José do Rio Preto. A Larissa Cruz, ao vivo, conta o que aconteceu. Bom dia, Larissa. Ótima semana para você. Quais são as informações? Oi, Sandro. Bom dia para você. Ótima semana para você também. E, claro, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, por sorte, ninguém se feriu. Felizmente, o pessoal conseguiu sair aqui do circo sem nenhuma gravidade. O que aconteceu? Segundo as informações aqui do pessoal que trabalha no circo, eles disseram que teve umas faíscas em uma das alegorias aqui do circo. E aí começou um princípio aí de incêndio. Mas para explicar tudo certinho, eu estou com a produtora aqui do circo, a Karina. Ela vai explicar o que aconteceu, né, Karina? E também explicar para a gente que está tudo certo aqui em questão de segurança com o circo, né? Bom dia para você. Bom dia a todos. Infelizmente, tivemos esse princípio de incêndio que não teve grandes fatalidades. Nossa equipe de brigadistas atuaram muito rápido. Além de apagarem o princípio de incêndio rapidamente, juntamente com os nossos bombeiros civis, também tiraram as pessoas de dentro do circo com calma, com cautela, priorizando a calmaria e que as pessoas não se sintam ameaçadas de alguma maneira e possa vir uma aglomeração. Graças a Deus, o circo, o circo Stankovic, tem mais de 180 anos de existência. Nós temos todas as documentações exigidas pelos órgãos públicos, além do seguro contra terceiro. Não tivemos nenhum tipo de ferimentos, ninguém ferido. somente os danos materiais, que para a gente também não importa o que importa, o que prioriza as pessoas, é a vida humana. Além disso, a tenda aqui, toda essa estrutura do circo, ela é anti-chamas, é isso? Isso, a nossa lona, ela é anti-chamas, por isso que o fogo não propagou. A hora que começou o princípio de incêndio, ela compactou, então ela só teve mais fumaças, né? Eu tenho até os laudos, tá? Nos órgãos públicos, esses laudos anti-chamas. A gente tem o AVCB, que é o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, o Alvará da Prefeitura, entre outros documentos que são os exigidos. E por isso que a chama não propagou e o dano na lona foi bem pequeno, foi mínimo. Já tá tudo certo, consertado aí esse dano na lona, na tenda. Vocês já fizeram todos os reparos por aqui? Tudo certo, inclusive hoje haverá espetáculo às 20h30, amanhã às 20h30, quintas às 20h30, sábado e domingo às 15h30, 18h e 20h30. Tá certo então, Karina, muito obrigada, viu, pela sua participação e também por esclarecer aqui, né, para o pessoal de casa entender o que aconteceu. A gente sabe aí que circulou algumas imagens nas redes sociais, então fica aí a informação correta, certinha. Infelizmente, teve, como a Karina disse, o prejuízo, foi aí quase 200 mil reais aí de prejuízo, mas também, tirando isso, já tá tudo certo por aqui, viu, Sandro? Olha, que bom, né, a gente torce para que o circo aí se restabeleça, né, porque são vários artistas, várias famílias envolvidas aí nesse circo, já assistiam o espetáculo deles quando eles estiveram em Olímpia, inclusive com esse boneco aí que acabou pegando fogo aí por conta dessas faíscas, dessas fagulhas aí, durante uma apresentação, acidentes acontecem, né, o que o melhor aí é que a estrutura, né, foi mantida e o circo estava dentro das regras, né, com os brigadistas, com o alvarado, o corpo de bombeiros, estava tudo em ordem e agora é seguir a vida, né, mas, infelizmente, isso daí pode acontecer, né, a gente torce para que não aconteça mais, mas, né, tem que estar apto aí a corrigir. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações, um abraço para o pessoal do circo aí, pessoas muito queridas, né, uma família tradicional no mundo do circo. E olha, uma grande área de vegetação foi destruída ontem em Martinópolis, na região de Presidente Prudente. As chamas atingiram um espaço total equivalente a 11 campos de futebol no assentamento Chico Castro Alves. Segundo os bombeiros, o incêndio começou após um produtor rural atear fogo em uma pilha de lixo dentro da propriedade dele. As chamas se alastraram e atingiram também uma área de preservação permanente de aproximadamente um campo de futebol. O incêndio chegou a uma propriedade vizinha e destruiu uma caixa d'água de 10 mil litros, além de parte do encanamento do imóvel. Foram mais de quatro horas para controlar as chamas e a gente sempre está falando aqui, cuidado mesmo, com a prática de queimada monitorada, tem que tomar muito cuidado, porque muito vento, vegetação seca, isso daí pode se alastrar e olha só os danos causados aí, é um alerta de todas as autoridades. E olha, em Ilha Solteira, a explosão de um transformador provocou um incêndio na usina hidrelétrica de Ilha Solteira. A fumaça pôde ser vista de longe. Um vídeo do incêndio viralizou nas redes sociais, você está vendo ali, as imagens impressionantes, né? Segundo a empresa responsável pela usina, a explosão ocorreu em um transformador de corrente de 440 quilovolts, que pertence à companhia que faz a transmissão da energia gerada pela usina para a rede elétrica. Ninguém ficou ferido, né? Foi mais aí o visual, né? Que as pessoas ficaram preocupadas, chamou bastante atenção, todo mundo querendo saber o que realmente estava ocorrendo, mas sem feridos, agora é ver o que realmente aconteceu para tentar corrigir aí o sistema e não acontecer mais. Mas é aquilo, né? Com maquinário, assim, pode acontecer realmente. E olha, vamos falar agora de um caso que vai ser apurado pelo Ministério Público. Pais de alunos de uma escola estadual de Votuporanga vão entregar hoje ao Ministério Público um abaixo-assinado. Por que, Sandro Pires? É que as crianças encontraram larvas no arroz da merenda. A Joyce Cremonesi chega agora ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior, tem todos os detalhes desse caso. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós estamos bem em frente à escola Zenir Coelho Zeytune, aqui em Votuporanga, onde tudo isso aconteceu, uma escola estadual. Os alunos chegam aqui por volta das sete da manhã e saem só às quatro da tarde. E houveram aí muitos relatos, então, de que durante ali alguns dias, na semana passada, especificamente também na sexta-feira, os alunos encontraram, então, larvas na merenda. Eles estavam ali no momento do almoço e muitos alunos com o celular conseguiram registrar, então, a presença dessas larvas no meio do arroz, feijão e, além disso, os pais também reclamam que já há alguns dias alguns alunos vêm passando ali mal, às vezes têm um pouco de dor de barriga, vômitos e eles não conseguem identificar o que estava acontecendo. E com esse relato, então, dos alunos de que eles teriam encontrado essas larvas aí na refeição, então, eles começaram a achar que isso poderia ter alguma relação. Nós, inclusive, conversamos com algumas mães que vieram até aqui à escola hoje e relataram para a gente toda essa situação. Vamos ver. Ele já chegou doente já várias vezes e eu levo no postinho, levei no médico, aí fala que é virose, mas deu diarreia, deu vômito. E quando saiu nas redes a respeito dos bigatos nas comidas, foi tirado fotos e foi várias fotos que veio nas redes, foi que eu comecei a descobrir o porquê que ele estava ficando doente, né? É uma comida que não é bem preparada, sabe? Muito oleosa. Então, precisa ter um reparo assim mais, com mais carinho, mais respeito, né? Eu achei um absurdo. Eles estavam tendo muita diarreia, ânsia de vômito, tiveram muita dor de cabeça, enjoo. E eu levei no pediatra e ele vem acompanhando desde pequeno, né? E ele achou, achou assim, eu não sei o que está acontecendo, mãe, porque seus meninos estão com isso, que a gente faz exame, dá remédio e volta. E o motivo da gente voltar ao médico era isso. Pois é, né? A gente vê aí essas mães preocupadas com a situação, inclusive hoje pela manhã elas vieram até aqui à escola e pediram para verificar a cozinha da escola, elas entraram lá, puderam ver, né? De fato, elas falaram, olha, parece que está tudo limpo, tudo trocado, né? Então, elas ficaram um pouco mais tranquilas, mas ainda assim, né? Na semana passada, foram mais de duas vezes, né? Que isso aconteceu e elas achavam que não ia acontecer mais e na sexta-feira, então, os alunos encontraram novamente essas larvas na refeição. A prefeitura de Votuporanga, né? Nós procuramos a prefeitura por meio de nota. Eles disseram que assim ficaram sabendo do fato, enviaram nutricionistas aqui para a escola para verificar, apurar melhor aí a situação e que também notificaram a empresa que faz a entrega desses alimentos. que é feita ali uma parceria, uma empresa terceirizada por meio da prefeitura de Votuporanga. A escola é estadual, mas tem essa parceria com a prefeitura e essa empresa foi notificada e o estoque todo que estava, inclusive, na validade foi trocado. Já a diretoria de Votuporanga, ela esclarece que havia realizado toda a troca, né? Desse alimento e que na sexta-feira, então, tudo teria acontecido novamente. Então, eles também notificaram a empresa que faz aí a entrega, essa distribuição desses alimentos e que eles também estão à disposição para mais esclarecimentos. Nenhum aluno, enquanto estava na escola, passou mal. Então, ficou essa situação, né? Fato é que, é claro, a gente tem aí imagens dos estudantes ali comendo e meio que com medo, né? Vasculhando mesmo a comida para ver se não tem nenhum bigato, porque você fica preocupado, né? E, inclusive, eles mandaram também um vídeo para a gente, Sandro, de um rato no pátio da escola morto. Então, são situações que realmente deixam aí os pais, os próprios alunos que ficam aqui o dia todo preocupados, né? Inclusive, quando isso aconteceu, alguns alunos tentaram, por meio do celular, pedir comida. E, por normas aí da escola, eles não conseguiram, tiveram que ficar mesmo o dia todo sem comer. Olha, isso aí é muito sério, muito grave. Eu tenho certeza que o município vai tomar uma posição, além de mandar aí os nutricionistas, mandar o pessoal da limpeza, da desratização, é isso que fala? O pessoal, ah, para vistoriar, para saber se está tendo rato, se tem ninho, ah, o que está acontecendo. Se o problema é no produto que já veio vencido ou, né, venceu, mas com larvas, que isso daí pode acontecer, né? Com comida, com alimento, não se brinca, é muito sério realmente, né? E as crianças estão lá, imagina só, você saber que o seu filho, de repente, tem que ficar, ó, catando o arroz bom. Então, amor de Deus, né, gente? Isso daí não pode acontecer. Tem que avaliar se é o produto que já veio desse jeito, se é o armazenamento ou se é o manuseio errado. Isso daí tem que ser corrigido, botar uma frente lá, pessoas capacitadas para avaliar e corrigir se tiver o problema. Não é normal e não pode ser normal, né? Com alimento não se brinca porque pode dar algo sério aí nas crianças. E os pais aí, as mães têm toda a razão de reclamar. A gente vai ficar acompanhando essa situação aí, ô Joyce, qualquer nova informação você traz aqui para a gente, tá bom? A gente fica aguardando aí uma solução para esse caso. Muito obrigado, Joyce. E, ó, você que está aí em casa, vamos lá com o nosso WhatsApp. O telefone já está liberado para você. Mande a sua foto, mensagem, denúncia, reclamação, vídeo 17981278656, tá bom? A gente vai para o intervalo comercial. Agora, 11 horas 44 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os bombeiros que foram para o Rio Grande do Sul. Saíram esse final de semana sete bombeiros de Rio Preto que integram uma missão no Rio Grande do Sul. Ao todo, 23 homens e mulheres da corporação de todos os estados de São Paulo foram lá para o Sul. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Até já. 11 horas 47 minutos, um homem foi vítima de disparos de arma de fogo em Potirendaba. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem tenta fugir do agressor. Uma terceira pessoa tenta evitar o confronto, mas o suspeito acaba atirando. A vítima foi socorrida com um tiro nas costas e encaminhada para o hospital municipal. De lá, foi transferida para o hospital de base aqui em São José do Rio Preto. O paciente está estável e não corre risco de morrer. O autor dos disparos foi identificado, mas está foragido. Polícia à procura dele para saber o porquê desta tentativa de homicídio. A gente continua acompanhando esse caso. Qualquer novidade a gente traz para vocês, tá bom? A gente dá sequência, porque você sabe, aqui é na Agilidade da Notícia. Uma notícia atrás da outra. Vem junto comigo. Após uma recomendação do Ministério Público, a Prefeitura de Presidente Prudente decidiu devolver os mais de 2 milhões de reais retirados dos fundos municipais dos idosos e das crianças e adolescentes. Esse dinheiro faz parte das doações feitas pelos contribuintes do Imposto de Renda e precisa ser destinado exclusivamente para projetos sociais. O Lucas Piccolo, ao vivo, tem todos os detalhes para a gente. Quando? A pergunta é, né? Quando esse valor deve ou foi devolvido? Lucas, bom dia para você. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Esse valor já foi devolvido com a correção monetária e também com os juros inclusos na manhã desta segunda-feira pela Prefeitura de Presidente Prudente. Esse caso começou, então, quando os conselhos municipais de Prudente fizeram a denúncia ao Ministério Público de que a Prefeitura tinha feito o saque, então, de 2 milhões e 300 mil reais que eram aí de fundos sociais do idoso, do adolescente e também da criança ali na cidade. Depois, claro, o caso foi todo investigado. Ainda segundo os conselhos municipais, eles conseguem grande parte desse valor por meio do pagamento do Imposto de Renda. Então, o contribuinte destina ali uma parte desse pagamento para os fundos sociais na hora de realizar o pagamento do imposto. E aí, claro, cada contribuinte doando um pouco, eles conseguem esse valor. A Prefeitura, então, teria sacado e, segundo a própria administração municipal de Presidente Prudente, a destinação desses recursos seria aí para pagar o saldo de todos os compromissos da administração municipal. Eles teriam feito isso com base em uma lei federal que tornaria essa ação da Prefeitura, então, uma ação legal. Mas aí, claro, toda a denúncia foi feita, o caso foi investigado também. O documento ainda dizia que, caso o valor não fosse devolvido pela Prefeitura, uma ação civil poderia ser aí realizada. E na última quarta-feira, então, dia 5 de junho, o Ministério Público fez essa recomendação para que a Prefeitura devolvesse esse valor atualizado para os fundos sociais. Esse valor foi repassado, então, de volta aí para esses fundos sociais na manhã dessa segunda-feira, Sando. É, só confirmando aí, eu estou recebendo a informação aqui que o dinheiro foi devolvido já na sexta-feira, informação aí passada pela nossa produção. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. E olha, já estão no Rio Grande do Sul, sete bombeiros de Rio Preto que integram uma missão para ajudar as pessoas vítimas das enchentes lá no Estado. Ao todo, foram 23 homens da corporação de todo o Estado de São Paulo. E a Larissa Cruz tem as informações para a gente sobre esse trabalho que é voluntário, né? Eles não são obrigados a uma proposta aí por parte do comando. Ó, quem quer ir? E aí eles mesmos se propõem aí para ajudar os nossos irmãos lá do Sul. Né, Larissa? Boa tarde para você. Já participou? Está trazendo mais notícias? É isso que importa. É com você. Exatamente, Sandro. Então, boa tarde, né? Boa tarde. Já que estou voltando agora um pouquinho mais tarde. E olha só, eles embarcaram ontem da sede do 13º Grupamento de Bombeiros aqui de São José do Rio Preto rumo ao município de Lajeado. Como você disse, eles vão integrar aí uma equipe da Força Tarefa do Corpo de Bombeiros que já vem realizando esse trabalho no Sul desde os primeiros dias aí dessa tragédia. E serão 23 pessoas, né? 23 homens integrando essa equipe e também um cão farejador. Eles vão render uma equipe que já está trabalhando lá há um tempinho. E olha só, Sandro, o trabalho deles, né? A missão deles por lá é dar assistência a essas vítimas e também a animais. Além disso, mapear ali locais de risco. Também tirar pessoas, né? De locais que estejam em risco. Então, o trabalho deles realmente é de dar assistência e todo o suporte, atendimento também para essas pessoas que estão passando aí por essa tragédia. Lembrando que desde o começo aí, né? Desde o primeiro dia dessas enchentes, 35 dias aí, né? Quase 40 dias. 600 pessoas ficaram desabrigadas. E também ontem teve um... A Defesa Civil liberou aí um boletim que conta, né? Que mostra para a gente que subiu também o número de mortes. Já são 173 pessoas aí que perderam suas vidas nessa tragédia sem precedentes. E em um agiado, 315 pessoas permanecem em quatro abrigos. Então, realmente, essas pessoas ainda precisam do apoio, tanto do Corpo de Bombeiros também, de toda a comunidade, Sandro. E essa ajuda ainda vai ter que ser, né? Por um bom e longo tempo, né? Não só do Corpo de Bombeiros. Semana passada a gente mostrou policiais militares que também estavam se juntando e outros voluntários. Obrigado, Larissa. Agora um recadinho para você que está aí juntinho comigo. Olha, no Arraiar de Ofertas Rondon, seu carrinho sai cheio de economia e qualidade. Ofertas arrasadoras e produtos selecionados. Confira agora mesmo o que os supermercados Rondon prepararam para você e sua família. Vários setores com preços arrasadores. Vem aproveitar. O Arraiar do Rondon está tudo de bom. Super ofertas imbatíveis para você encher o carrinho. Arroz Mil Biju, R$ 27,98. Leite em pó Tirol, 400 gramas, R$ 11,49. Bebida Láctea Chocolíder no Clube Tudo de Bom, R$ 3,99. Costela Bovina do Traseiro, R$ 14,98. Salsicha Pedigão, R$ 9,98. Calabresa Sadia ou Pedigão, R$ 22,98. Pão Francês, R$ 6,98. Não fique de fora dessa festança de descontos. Vem aproveitar o Arraiar de Ofertas Rondon. Gostou das ofertas? Então corra e aproveita essas ofertas incríveis do Arraiar Rondon. A gente volta no próximo bloco com mais notícias para vocês que estão acompanhando a gente. Vamos falar sobre o troféu Ayrton Senna de Carte 2024, que agitou uma cidade aqui da nossa região. Até já. Estamos de volta a 11 horas e 58 minutos. Dois homens suspeitos de terem cometido um homicídio no final de semana em Guapiaçu foram detidos pela polícia. O crime foi na madrugada de domingo. O autor dos disparos foi preso em flagrante pela PM de Minas Gerais por volta das 10h30 da noite. Com essa prisão foi identificado o co-autor do homicídio, dono da arma utilizada para cometer o crime. Ele contou que comprou a pistola em Rio Preto com quatro munições que foram utilizadas para atirar contra Gabriel Alvarenga Soares. O homem que foi preso, identificado como Rogério Gomes, não pagou a fiança de dois salários mínimos e permaneceu preso. O dono da arma, Matheus da Silva, foi ouvido e liberado. A gente vai continuar acompanhando esse caso ocorrido lá em Guapiaçu e qualquer novidade a gente traz para vocês. E olha, no final de semana a CIRP, Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto, promoveu a segunda etapa do projeto Arte na Praça. Uma iniciativa que transformou a Praça Rui Barbosa em um verdadeiro palco a céu aberto. Confira. O público pôde desfrutar de diversas apresentações de graça, incluindo shows musicais, teatro e intervenções artísticas. A gente quer ressignificar a praça como um espaço público de acesso à arte, de uma forma bem democrática, mas também tem esse objetivo de atrair a população para vir para o centro, visitar o centro e consumir no nosso comércio local. Além das apresentações no palco, os participantes também tiveram a oportunidade de realizar um passeio pelo patrimônio histórico da região central, a bordo de um trenzinho guiado. Bom dia, turma! Bom dia, bom dia! Bom dia! Esse guia vai orientando as pessoas para que elas conheçam um pouco mais sobre cada prédio, a sua história, como foi construído ou não, qual que é o estilo, e aí a população também consegue entender um pouco mais e criar um pertencimento sobre esse patrimônio. Para completar a experiência, a Vila Criativa foi um sucesso, reunindo artesãos e empreendedores que exibiram e venderam peças exclusivas e itens personalizados, além de delícias gastronômicas. Eu queria saber o que você acha de chegar aqui na praça e encontrar uma apresentação para as crianças. É legal, bem interessante. É gostoso, né? Um sábado diferente. Sim, tá gostando, Mika? Sim! E você? É legal vir na praça, ter uma apresentação? Sim. Por quê? Ah, é divertido, pode se divertir. Muito bacana, muito diferente, tô amando. Muito bacana, parabéns ao pessoal que organizou e ao pessoal que foi conferir. E olha, teve competição e muita adrenalina no final de semana. Troféu Ayrton Senna reuniu grandes nomes no cartódromo de Birigui. E teve jornalista do SBT Interior que também participou da disputa. Essa eu quero ver, roda aí. Foram mais de 180 pilotos de todo o país divididos em 19 categorias. O Renato tem 12 anos e já é profissional na categoria dele. O jovem piloto de Itu é experiente. Já correu campeonatos paulista, brasileiro, F4 Júnior e agora o troféu Ayrton Senna em Birigui, que é referência também na modalidade. É uma competição muito disputada. Tem bastante pilotos na minha categoria, principalmente, porque esse ano é uma categoria que não tá com muitos pilotos por causa da mudança de idade. Mas mesmo assim tá bem disputado, porque apesar de poucos pilotos, são bons pilotos. Este é o único campeonato do mundo que tem o nome do tricampeão mundial de F1, Ayrton Senna, que morreu em 1994. Mas aqui também, além de fazer homenagem ao piloto, aconteceu de forma simultânea o circuito paulista de kart, que dá vaga também para os pilotos para o campeonato brasileiro, que vai ser realizado em outubro. Por isso, esse fim de semana foi bem emocionante por aqui. O Bruno é tricampeão do troféu Ayrton Senna. Corre de kart há mais de 20 anos. Já tem mais de 30 títulos na carreira e tá empenhado para o brasileiro de kart. Foi um dos grandes preparatórios para nós, para o brasileiro em outubro, né? Foi uma etapa muito importante, porque todo o pessoal mais forte do kartismo nacional veio competir. Então, é meio que aquele... A nossa base, né? O termômetro, que a gente chama, né? Para saber como é que a gente tá, se a gente tá bem, se a gente não tá. E, graças a Deus, a gente tá super bem. O fim do torneio teve pódio e volta dos campeões. Foram dois dias com muita adrenalina e velocidade. Nessa edição tem uma situação bastante peculiar, porque, na verdade, esse final de semana estamos tendo, dentro do troféu Ayrton Senna, a premiação para o Circuito Paulista, que é o nosso campeonato aqui da região. Também estamos tendo a Copa Regional da FIA. Então, o troféu Ayrton Senna, ele englobou três campeonatos. Mas não pense que esta reportagem acabou. Agora vai começar uma outra competição. Essa é bem diferente. É a corrida da imprensa, por isso eu já estou aqui a caráter, porque agora a gente vai ver também a emoção de andar de kart aqui em Birigui. Bora lá! E entre os jornalistas competidores, o meu colega do SBT, Flávio Zani, que é fã de automobilismo e já venceu várias corridas de kart. Ele sempre ganha pódio, sempre está em primeiro. Hoje, assim, eu pedi para ele, pelo menos, se der uma volta, dá só uma. Não dá duas voltas, não, por favor. Não, fica tranquilo. A última vez que teve o troféu Ayrton Senna aqui na corrida da imprensa, eu ganhei. Tenho o troféu lá na minha casa, mas isso não quer dizer que eu vou ganhar hoje. Antes da corrida, os pilotos participam do briefing para receber todas as orientações da prova. Depois de tudo pronto, partiu corrida. Os primeiros cinco minutos são para definir a posição da largada. Entre os 19 pilotos, eu fiquei... Bem, deixa para lá. Vamos para a prova. São 15 minutos valendo a melhor colocação. 15 minutos aí de corrida. Rodei algumas cinco, seis vezes, mas deu para tirar um pouquinho da adrenalina, deu para participar, deu para se divertir. Daqui a pouquinho a gente vai ver, então, o grid final, a classificação de todo mundo. A minha colocação no fim da prova... Bom, eu acho que eu fiquei com aquela frase, o que vale mesmo é competir, se é que você me entende. Ah, bacana. E o Zane, ô Carla? E o Zane? É, fiquei sabendo que o Zane é fera. Um abraço para vocês, todo mundo que participou. É isso mesmo, Rodolfo, o que importa é participar, né? Mas, ó, vou marcar um dia para eu ir aí disputar com vocês. Vamos lá, já andei, é uma sensação incrível. O Zane ficou em quarto? Já está bom, é só fera lá. Parabéns a todos, viu? Agora um recado para você. Hoje é o seu último dia para aproveitar as condições especiais da Unicesumar e ganhar desconto na graduação. Aponte seu celular para o QR Code que está aqui na tela e garanta sua vaga. Até hoje, 10 de junho, a Unicesumar está com a primeira mensalidade a partir de R$ 9,90 e até 60% de desconto nas demais em cursos selecionados como radiologia, podologia, design de interiores e muito mais. Já pensou? Estudar em uma universidade que é nota máxima no MEC pagando muito menos? Oportunidades como essa não dá para perder, hein? Conquiste o seu diploma e prepare-se para construir sua carreira na Unicesumar que é referência no mercado de trabalho. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela e fale com o consultor da Unicesumar e garanta sua vaga na graduação com condições especiais. Unicesumar, a maior rede de ensino à distância do Brasil. E olha, ainda hoje, hein? Meio dia, 7 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos falar do evento que movimentou também Birigui, a gente já viu aí prova de kart, mas ontem foi o campanheiro que levou várias atrações para a cidade e uniu ainda mais os tutores e seus pets. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse evento realizado pelo SBT Interior. Até já! Meio dia, 11 minutos. A polícia está investigando as causas de um acidente que provocou a morte de uma menina de apenas 8 anos de idade ontem em Riolândia. O carro em que ela estava bateu em uma árvore na rodovia SP-322. De acordo com o boetim de ocorrência, Isabela Vitória Alves Saraiva foi socorrida e levada para a Santa Casa, mas não resistiu. No carro estavam a mãe e outras duas crianças de 12, 4 anos que foram socorridas e também encaminhadas para a Santa Casa. O menino de 4 anos foi transferido para Votuporanga com suspeita de traumatismo crâniano. A mãe das crianças também foi levada para a Santa Casa de Riolândia. O estado de saúde dela não foi divulgado. Ela fez o teste do bafômetro que comprovou que ela não estava embriagada. A escola onde a menina estudava decretou o luto e suspendeu as aulas hoje e os nossos sentimentos aos familiares. A polícia vai apurar o que aconteceu e a gente fica torcendo pela recuperação das pessoas que estão feridas. E olha, uma jaguatirica foi encontrada morta em uma estrada em Gabriel Melhado em Bilac. Na estrada Gabriel Melhado em Bilac. Um motorista que passava pelo local encontrou o animal caído e chamou a polícia ambiental. A jaguatirica era um macho adulto de aproximadamente 20 quilos e tinha sinais de atropelamento. O corpo foi recolhido e levado para o hospital veterinário da Unesp onde fica a disposição ou a associação mata ciliar para estudos clínicos. É o segundo caso. Em menos de uma semana a gente mostrou semana passada um outro caso de também um animal só que fêmea naquele caso. Bem semelhante a esse. E a gente pede atenção dos motoristas. Cuidado! Os animais estão cruzando as estradas. Se acontecer um acidente comunique às autoridades para tentar salvar o bicho. A sétima edição do Cão Panheiro em Birigui foi um sucesso. O evento promovido pelo SBT Interior contou com diversas atrações para os cãezinhos e também para os gatos e os seus tutores. Veja só! O evento começou cedo na Praça Doutor Gama em Birigui. Os tutores e seus pets estavam todos animados para curtir o Domingão com diversas atrações na sétima edição do Cão Panheiro. Todos vieram com seus amigos de quatro patas para celebrar essa amizade entre humanos e seus doguinhos. Nós temos só esse cachorrinho e eu estou achando o evento maravilhoso porque a gente pôde trazer eles para se divertir um pouquinho. Foram na escola do meu sobrinho e aí falaram para ele que ia ter aí ele me chamou e falou tia leva o cachorrinho aí eu vim com ele e com a minha filha eles estão ali pegando ração hoje achei muito legal. O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Birigui e o SBT Interior é a sétima edição a cidade está recebendo o companheiro pela terceira vez. Hoje o Brasil é o segundo maior consumidor pet do mundo então você vê que esse mercado cresce demais e você vê que toda a família cada um tem um cachorro um gato vale ressaltar também que nós tivemos adoção de animais também que é uma coisa que a gente trabalha bacana então é um evento maravilhoso a gente só tem que agradecer ao SBT a toda a equipe não foi por acaso que a gente escolheu o Birigui para retomar esses eventos companheiro é o primeiro de uma série de eventos que a gente vai voltar a fazer estamos muito contentes os patrocinadores estamos muito felizes do povo ter abraçado o evento com a gente as adoções responsáveis foram incentivadas no evento o canil municipal trouxe oito gatinhos e todos ganharam um novo lar além disso a Via Rondon concessionária que administra rodovias nas regiões noroeste e oeste paulista também tem um projeto de adoção responsável os animais que eles são resgatados da rodovia seja por abandono ou porque se perderam e aí eles são levados para nossos parceiros são cuidados lá tratados e aí se o dono não procura a concessionária para resgatar esse animal ele é colocado para adoção por que você adotou o gatinho? que eu queria um gatinho para me fazer companhia que eu tenho vontade de ter um bichinho para não ficar sozinha nem ia pegar na verdade porque minha mãe não gosta mais estou levando meio que escondida ela vai gostar seja com cachorro de pequeno ou grande porte todos os tutores se divertiram preenchendo os cupons para os sorteios de brindes a gente está aqui com vários sorteios de brindes nós vamos sortear um kit nosso com cooler boné personalizado caixinha de som para o pessoal que está aqui prestigiando o evento hoje que também é uma causa super importante a adoção de animais vai ter bastante atrações os tutores também ganharam muitos brindes para os bichinhos a UNA Rações doou ração para todos os ganhadores dos concursos culturais e além disso forneceu saquinhos de rações para todos os tutores que compareceram ao estande deles a gente está aqui para ajudar para crescer para fazer o pessoal conhecer a marca você tem uma ideia mais ou menos de quanto de ração vocês trouxeram para distribuir no evento hoje? aproximadamente umas 15 mil amostras a Cobase também foi mais uma marca a apoiar o evento eles estavam apresentando um pouco mais sobre o funcionamento da loja e distribuindo cupons de desconto para o pessoal nós estamos abordando mãe de pet pai de pet oferecendo um cupom um apresentativo da loja com todos os setores ali com 10% de desconto muita gente também aproveitou o companheiro para se vacinar as equipes da Secretaria de Saúde de Birigui estavam aplicando vacinas contra dengue gripe covid e poliomielite tinham ainda teste rápido contra o HIV e de glicemia é muito importante cuidar da vida dos tutores das pessoas que cuidam dos animais eles também precisam ter saúde mental para passar muito carinho e amor para os animais os cães foram as grandes estrelas da festa é claro eles desfilaram e participaram de diversos concursos culturais como por exemplo melhor fantasia maior e menor cão cachorro mais parecido com o dono e animal mais exótico os parceiros comerciais participaram como jurados as crianças também se divertiram com muita pipoca e algodão doce as atrações musicais da região encerraram a tarde de muita festa entre latidos e meados todo mundo aproveitou que bacana que festa gostosa né e por falar em festa os 64 anos de Susanápolis cidade aqui da nossa região foram comemorados com o tradicional rodeio milhares de pessoas de toda a região marcaram presença no evento e é claro que nós vamos conferir de perto todo aniversariante precisa de uma festa bem animada e de muita gente para comemorar aniversário da cidade né curte o rodeio aqui muito boa festa nós vem prestigiar o evento e admirar a festa de Susanápolis maravilhoso festa top tá mó bacana e no aniversário de Susanápolis não faltaram atrações teve comida boa e muita diversão para a criançada com brinquedos infláveis e cama elástica foram quatro dias de evento que começou no dia 6 e foi até 9 de junho segundo a prefeitura de Susanápolis cerca de 3 mil pessoas passaram pelo recinto de festas Antônio Lopes Baroles e claro se muita gente veio curtir a festa pelas barracas e brinquedos tem também aqueles que são apaixonados por um bom rodeio e não vão ficar de fora a prefeitura da cidade investiu em arquibancadas cobertas para montar a estrutura e deixar todo o público muito confortável durante o evento foram seis arquibancadas cobertas além de um camarote a população paga impostos então tem direito de retribuir com festa eu acho muito importante e essa festa existe todo ano só parou na pandemia o ano passado voltou na administração e esse ano estamos fazendo de novo foi entrada franca todos os dias o público ainda acompanhou o rodeio foram 15 montarias na arena com a animação de Adalto Severo um dos principais locutores de rodeio da região eventos como esse vão muito além de uma simples comemoração já que o rodeio é uma modalidade tradicional no interior paulista o rodeio aqui é uma tradição antiga e a gente considera uma tradição importante que traz alegria traz o povo daqui e da região gosta desse evento as famílias talvez que custa sair das suas casas da sua residência hoje está tudo aqui presente isso aí traz benefício para o comércio traz para a cidade e a gente acha muito importante nesse aspecto a gente fica muito feliz com a coisa da cidade além do desenvolvimento social e também econômico do nosso município é uma tradição que acontece todos os anos na nossa cidade faz parte do DNA da cultura raiz da nossa cidade ter a festa do peão e outros eventos também atrativos no mês de junho que esse mês a gente celebra 64 anos do município e para comandar essa festa nada mais justo que um grande artista da música brasileira Felipe Araújo marcou presença no palco principal do evento após o rodeio e comemorou os 64 anos de Susanápolis junto da população fui muito bem recebido eu estou muito feliz de fazer parte dessa festa aniversário da cidade com certeza é uma data muito especial com certeza a energia da galera também é diferente e hoje não está diferente a galera compareceu está lotado todo mundo com muita energia com muita animação tenho certeza absoluta que vai ser um grande show eu espero poder suprir todas as expectativas da galera eu sei que eu vou te beijar e vai querer entrar e vai querer ficar que maravilha festona boa um abraço para todos de Susanápolis agora meio dia 21 minutos vamos com mensagens você sabe né segunda-feira um pouco mais curto aqui o primeiro impacto interior de meia de Rio Preto estou ligadinho não perco o primeiro impacto interior por nada gostaria que você mandasse um abraço para o meu bisneto Arthur Bonomi aniversariante de hoje um beijo para ele Arthur valeu tudo de bom felicidades Maria Moraes de Rio Preto a foto é de ontem da chácara dos amigos Mauri e Maria lá em Mirasolândia um abraço a todos vocês do SBT que felicidade reunir os amigos né Reginaldo de Penápolis bom dia meu amigo Sandro nossa estamos vivendo até bicho está parecendo a comida das crianças daqui caso há comentário do início do programa aqui obrigado pela sua companhia meio dia 22 minutos a gente volta amanhã às 11h30 da manhã tá bom uma boa semana boa segunda-feira tchau tchau